Olha só, eu tenho um cachorro chamado Valmor, que inclusive esse barulho é ele que tá fazendo, ó. Não é obra no prédio, é o meu cachorro, ele faz esse barulho. Bom, é o seguinte, ele tem nojo de coisas muito específicas, e essas coisas fazem ele ficar em alerta. Quer ver? Incesto. Tá vendo? Incesto não tem problema. Agora, incesto de crianças da Malásia. Tá vendo que bizarro? Ele não se importou com o começo, incesto pra ele não tem problema. Agora, incesto de crianças da Malásia, aí é que ele se preocupa. Não é bizarro isso? Quer ver? Mais um teste. Estupro. Ó, estupro pra ele, beleza. Não tem o menor problema, ele autoriza. Estupro de jovens albinos. Tá vendo só? Você viu? Estupro? Não, estupro, ok. Eu, eu aprovo. Agora, estupro de jovens albinos? Não. Aí você passou dos limites. Esse cachorro é um pouco preconceituoso, cara. Mais uma vez, olha só. Um ator comendo uma fruta. Não tem o menor problema. Agora, olha isso aqui. O Francisco Cuoco comendo kiwi. Caramba! Você viu isso? Dessa vez, até a Delici veio junto. Olha só. Quando você coloca Francisco Cuoco no meio, é porque tem nojo. Tá vendo? Esse cachorro bizarro, assim. Não tem o menor problema. Não tem o menor problema.